Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo Você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvir a voz de Deus bradar Dizendo Dizendo Filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele todo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca ouve Nunca ouve e não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não tarda Não falha Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Porque Ele zela Por Sua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus completar Esta linda obra Que Ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra não vai passar Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá Quem começou a boa obra É fiel pra terminar Nunca ouve e não haverá No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Passe os céus e passe a terra Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá Porque mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá Jamais haverá Jamais haverá Jamais haverá Jamais haverá